E aí galera, começando mais um programa de Taramoral, todo sábado 6h30 da tarde aqui na nossa TV Santa Cecília e agora com uma novidade, já estamos aí no segundo mês do programa da rádio, na Rádio Litoral FM 102,1 toda segunda-feira das 20h às 21h. O programa hoje aqui está bem feliz de estar na Câmara Municipal de Santos numa homenagem que o Tenente Coimbra, deputado estadual pelo PSL, fez as forças de segurança e aí eu cito Exército, Marinha, Aeronáutica, Guarda Municipal, Polícia Civil, Militar e Científica. Um evento lindo de morrer, muito legal. Se liga como é que foi. Bom, o programa, na moral, continua aqui. Aqui na Câmara Municipal, Monteiro, que homenagem, hein? Como é que surgiu isso aí na tua vida, cara? É, só depois de 30 anos de trabalho, eu acho que a, não o meu nome, né, mas a instituição, a Polícia Científica de Santos está sendo prestigiada pelo Governo do Estado e pelo deputado Tenente Coimbra. É uma honra fazer participar disso aqui. Aliás, o Tenente Coimbra esteve segunda-feira no meu programa de rádio, toda segunda-feira das 20h. Ouviu? Presta atenção, mais um ouvinte aqui, ó. Toda segunda-feira das 20h, 21h, na Litoral FM, 102.1. Programa transmitido ao vivo pelo Facebook. Perguntas de Jales, Ribeirão Preto, Tenente Coimbra bombou na rádio, cara. Beleza, beleza. Fico feliz. É um ótimo representante, uma pessoa jovem que está iniciando na política. Eu acho que a região ganha bastante com a participação dele. Atuante, acho que é isso, né? Aqui novo, né? Renovando um pouquinho a questão da legislativa, acho que é muito importante isso aí para a região e para o Brasil como um todo, né? Monteiro, você conseguiu fazer uma reviravolta no Instituto Criminalística. O que faria hoje você mais feliz ainda? Você precisa de mais material humano, você precisa de viatura? O que seria melhor ainda para o Instituto Criminalística como um todo? É, hoje nós temos aqui a chegada de novos peritos, pessoal com uma qualificação bem aprimorada, quase todos com mestrado, alguns com doutorado, então são pessoas bem tecnicamente, bem qualificadas, né? O que na verdade está faltando para a gente realmente é estabelecer um prédio que a gente consiga colocar nossos equipamentos, que vem da área forense principalmente, né? Para continuar desenvolvendo realmente a nossa missão, que é servir a justiça como um todo. Você, depois de 30 anos, ensinando com chave de ouro, que eu acho que a melhor coisa para um ser humano é o reconhecimento do seu trabalho, que é o no teu caso, né? Quem seria o provável substituto? Já tem um nome? Ainda não, nós temos que treinar, né? Prepará-la. Prepará-la, prepará-la. Acho que a grande missão que eu tenho agora é justamente isso, fazer um sucessor que siga o mesmo passo daquilo que eu entendi como correto. Eu acredito que o Instituto está se preparando, tem um pessoal diferenciado e vai ter pessoal bem qualificado para me substituir e até fazer muito melhor. Monteiro, bom ter ela aqui no programa na moral. Muito obrigado. Merecida a homenagem. Mais sucesso para você na tua vida. Muito obrigado, Deter. É sempre um prazer ter ela comigo. Um abraço. Se liga no evento. Olha, mais dois agraciados aqui na noite de hoje. Queria saber como é que é o assentimento, né? Eu estava falando com o Monteiro, que eu acho que é o congratulamento no final da sua carreira, que é no caso do Monteiro, já com 30 anos de polícia, é o reconhecimento, né? Como é que você se sente? É uma alegria muito grande, um contentamento também muito grande, principalmente em receber essa honraria acompanhada de pessoas maravilhosas profissionalmente, com quem eu aprendo a cada dia. Você contava estudando, você quis, você buscou isso, você queria ser delegada? Sim, já no começo da carreira eu sempre tive muita facilidade com direito penal, com direito processual penal. Foi o primeiro concurso que eu fiz e eu dei sorte de passar no primeiro concurso. Fez direito aonde? Fiz na Instituição Toledo de Bauru. Faculdade de Direito de Bauru. Você não é de Santos? Na verdade eu sou matogrossense de nascimento e adotada por São Paulo para a faculdade e também para exercer a profissão. Sinai, você é palmeirense ou são paulino? Não enrola, hein? Palmeirense. Palmeirense. Palmeirense em São Paulo e Fluminense no Rio de Janeiro. A pergunta é a mesma, qual é o sentimento, assim, receber uma honraria? Eu vou deixar a vaidade de lado e eu fico honrado porque eu estou representando a instituição que eu abracei aos 19 anos de idade. Então eu completei esse ano 30 anos de polícia, mas não penso em me aposentar, tenho muito tempo ainda pela frente. E eu me sinto honrado justamente por conta disso, eu estou representando a polícia civil. Eu sou polícia civil futebol clube. Antes de torcer para a Palmeiras e São Fluminense, eu sou polícia civil futebol clube. Então eu fico honrado sobre esse aspecto e estar representando a minha instituição. A gente escuta muito falar que a polícia de São Paulo, nós somos o estado que é a locomotiva do país, o PIB de São Paulo é o sétimo do mundo, mas o salário da polícia civil e militar de São Paulo é o terceiro, o quarto pior do país. Como é que vocês enxergam isso? O incentivo do nosso trabalho é a nossa estrutura e a nossa dedicação e o amor àquilo que nós fazemos. É lógico que se a gente tiver uma melhor remuneração, todos ficaremos mais felizes. Você, Schneider, como é que você encara isso? O estado de São Paulo está com os salários achatados. Eu administro 32 unidades e o que eu vejo nos policiais é justamente isso, essa dedicação à camisa, a dedicação à instituição. Então eu prefiro, como administrador de polícia, pensar somente nisso. O outro campo eu deixo para as pessoas mais adequadas a pensarem. Bom, o programa Moral está feliz de estar aqui com vocês. Parabéns por essa homenagem, pelo reconhecimento do trabalho de tantos anos. Moral está feliz de estar aqui com vocês. Moral está feliz de estar aqui com vocês. E é uma honra, na data de hoje, poder estar homenageando a todas as Forças de Segurança Pública. Você sabe melhor do que eu das dificuldades que são enfrentadas, juntamente com o parceiro, o Júnior Bozella, e todos das Forças de Segurança Pública, de maneira geral. Estava falando para ele, pô, vocês estavam segunda-feira na rádio, agora estão no programa... Pô, mano, vocês estão falando demais, hein? O ritmo é alucinante. A gente se propôs a trabalhar e estamos levando a sério. Isso é importante, né? Conte comigo, né? O Coimbra é uma das forças aí de renovação da política do Estado e do nosso país. Então, junto com você, né, Deta? A gente tem estimulado você também, a sua participação dentro desse processo. Quanto mais a gente consiga depurar, purificar, a gente vai trazer melhores resultados. Então, o convite dele aqui para que a gente possa, em quatro mãos, homenagear as Forças de Segurança, eu acho que é muito importante a gente referenciar esses verdadeiros heróis que protegem a sociedade e a família brasileira. Quando surgiu essa ideia de fazer essa homenagem? Eu tenho uma grande ligação com algumas associações, e essa em específico, de 32, que costumam homenagear policiais militares. E eu sugeri para trazer para a Baixada, para a gente fazer em loco, homenagear a polícia local, a toda a Força de Segurança Pública local. Eles foram muito receptivos. Contei com o apoio do nosso deputado federal, e conseguimos trazer, e vamos fazer isso em uma constância. Não sabemos se ainda semestral ou anual, mas pode ter certeza que homenageamos em Santos, vamos homenagear em São Vicente, em todas as cidades da Baixada, e homenagear principalmente a quem se arrisca diuturnamente a favor da nossa Segurança Pública. Olha, muito bom ter você aqui no programa Na Moral. De novo, esse aqui é o trio Na Moral na rádio, na TV. Parabéns pela iniciativa, sou fã de vocês dois, vocês sabem disso. E o convite na rádio está sempre aberto. quando vocês estiverem aí, quando a agenda permitir, tá bom? É tudo muito rápido, né? Segunda-feira na rádio, aí passei a semana em Brasília naquela velocidade, e sexta-feira já estamos juntos aqui de novo, e é assim que tem que ser. Você ajuda a divulgar o bom serviço que é prestado à população, que é a obrigação de nós, homens públicos, deputados estaduais e deputados federais. Estou feliz da vida com vocês aqui. Se liga no evento. Olha, eu fiquei impressionado com esse evento. Parabéns, Capitão Daniel. O que você achou de ser agraciado com essa medalha? Olha, na verdade, nós ficamos muito honrados mesmo, né? Estamos aqui representando toda uma equipe, né? Toda... Eu acho que essa homenagem, ela não é somente ao comandante, ela é a toda a nossa equipe, todos aqueles militares da Capitania dos Portos, que trabalha no dia a dia, tentando dar sua contribuição para a sociedade. Quando nós recebemos esse carinho da sociedade, nós ficamos realmente muito felizes e muito honrados. E como é que é feito esse giro? Você fica um pouco como capitão dos Portos de Santos, aí vai para o Rio de Janeiro, e quanto e quanto tempo acontece esse revezamento? O nosso período aqui é fixo, então são dois anos, a cada dois anos, obrigatoriamente há esse revezamento. Eu cheguei aqui em janeiro de 2018 e vou sair em janeiro de 2020. Hoje eu estava passando pela vinha da praia, vi entrar ou sair um navio-patrulha, é isso? É, nós estamos em Santos montando, já foi criado e ele está recebendo os seus equipamentos, um grupamento de patrulha naval. Nós já, desde o mês de abril, nós estamos em permanência com o navio aqui, esses navios estão se revezando, e a partir do próximo mês nós devemos ter um navio já sediado aqui, que é um navio de maior porte, e temos algumas outras embarcações menores também, que fazem parte desse grupamento de patrulha. Que legal! Será que a gente pode mostrar à população, porque é dia uma operação dessa, a gente embarcar e mostrar o trabalho tão importante da Marinha? Sem dúvida nenhuma, está feito o convite, quando quiserem. Parabéns, Capitão Daniel, um orgulho para nós. Muito obrigado, eu que agradeço, o orgulho é nosso. Então está feita a promessa, o programa Na Moral estará embarcado em breve, numa dessas embarcações da Marinha, e mostrar para você o trabalho importante até da Marinha, da Receita Federal, da Polícia Federal, de todas as forças de segurança, que faz a segurança da população como um todo, não é isso? É isso, muito obrigado, é uma satisfação estar aqui, obrigado pela oportunidade de poder nos comunicar aqui com a sociedade. Obrigado, Capitão. Se liga no evento. Legenda Adriana Zanotto